Olá gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Sabrina, tenho 10 anos, sou filho do céu, sou filho dono desse canal, dono desse canal do Youtube E não vai ser mais dele, agora vai ser meu Então hoje eu vi aqui a minha rotina de domingo Ah, aqui é meu quarto Então vamos lá sair, né? Ver mais a casa Eita, tá escuro Ai gente, achou Aqui é a cozinha Aqui é a cozinha Aí é o quintal Aqui é o quintal A gente tá passando carne hoje Temos o rasco Aqui é as periquitas Tem três periquitas E aqui é a calopsitas Tem duas calopsitas Então tá Então É do dia do domingo à noite A gente toma banho, se arruma tal Pra ir pra igreja Eu já tô arrumada Só falta escovar e botar mais um Mais um enfeite Usando cabelo E meu pai já tá tomando banho Pera gente E aqui é o quarto do meu irmão Fechar porque ele tá dormindo Pega a luz Fechar porque ele tá dormindo E aqui é a sala Tá meio bagunçada Tá muito bagunçada Na verdade Muito bagunçada Mas tá um pouco Então gente A minha rotina É Toda vez Todo domingo Na verdade A gente se arruma Vai pra igreja Ai meu pai já tá tomando banho Então Ai quando nós terminar Tomar banho Meu pai Vai me chamar né Gente Ai quando chegar lá na igreja Enquanto chegar da igreja Eu tô terminando de gravar o vídeo Pra falar como foi Que Terminou Tchau Oi gente Tudo bem com vocês É O vídeo foi O culto foi muito legal Lá na igreja Foi muito legal Então Tchau Até a próxima Beijinho Ah Se inscreva No canal A meta Desse vídeo Trinta Três mil likes Três mil Eu ia botar Trinta mil Mas É muito 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 likes Pra quem tá conversando Tchau Beijo Tchau 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 E aí